Se eu olho para o céu, eu vejo você A lua, as estrelas e as águas do mar Como é impossível eu ver tudo isso E não te amar No canto de um pássaro posso te ver A grama molhada, flores a brotar Como é impossível eu ver tudo isso E não te amar Contempla sua criação em cada florescer E a sua misericórdia que é demonstrada A cada amanhecer A cada amanhecer Eu posso te adorar Levanto minhas mãos Para agradecer De todo o coração Posso te adorar Posso te adorar Levanto minhas mãos Para agradecer De todo o coração Posso te adorar Eu vou te adorar Oh, 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 oh Contempla a sua criação em cada florescer E a sua misericórdia que é demonstrada A cada amanhecer Eu vejo o teu amor A cada amanhecer Eu posso te adorar Levanto minhas mãos Para agradecer De todo o coração Posso te adorar Posso te adorar Levanto minhas mãos Para agradecer De todo o coração Posso te adorar 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 Oh, 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 oh Obrigado.